De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Flávio Gorla, a freira negou ter praticado tortura contra os idosos do abrigo. Ela disse em depoimento que as acusações são inverídicas e que provavelmente as pessoas que dizem ter sofrido abuso têm problemas psiquiátricos. A religiosa também falou que nunca tomou conhecimento de fatos semelhantes a esses no local. Quando questionada sobre o motivo de ter ido morar na cidade de Nova Veneza, ela respondeu que isso só ocorreu pois foi requisitada e que lá trabalha também em uma casa de idosos, onde exerce as mesmas funções. As investigações devem continuar nos próximos dias. Nesta terça, por exemplo, mais uma funcionária do abrigo vai ser ouvida. Ela também é suspeita de torturar alguns dos idosos. Edivelton da Rosa para o Câmera Aberta.